Namastê, gente! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E vamos fazer um vídeo dando um tutorial de beleza, como cuidar do cabelo, como mudar assim o seu cabelo, cabelo masculino, e como mudar a pele pra ficar sempre linda? Sabe aquele tipo de tutorial, uma que fala, se prepara comigo, vem comigo e a gente vai junto pra fora, uma coisa assim? Ó, eu não uso maquiagem, não uso, não vejo porquê, mas também não condeno quem usa, cada um faz o que quer da sua vida, tá? Mas quando eu era repórter, quando eu era apresentador aí nas emissoras aí do Brasil, eles tinham que dar um tapa no visual, então tinha que passar um pó pra parar de brilhar. E eu tenho que falar uma coisa, eu tive a honra de ser maquiado por pessoas maravilhosas, mas tem duas pessoas que ainda continuam sendo minhas amigas e vão continuar sendo pro resto da vida, que eu tenho o maior orgulho de já ter sentado na cadeira deles e ter deixado que eles me deixassem lindo e maravilhoso, que fizesse um verdadeiro milagre, porque isso aqui, ó, ninguém merece, tá? De quem eu tô falando? Plínio Peloso, um maquiador maravilhoso. Não sabe quem é? Já ouviu falar de Ana Maria Braga? Então, ele maquiava Ana Maria Braga. E, como era meu amigo, de vez em quando fazia algumas matérias, me maquiava também. E o outro maravilhoso que eu amo, Lazinho Neto. Já ouviu falar de todas as estrelas da Band, do canal GNT e de um monte de coisa a mais, sabe? Maquiagem de licegine e pra aí vai? A mesma coisa. E eu tive a honra de muitas vezes, quando tem que sair pra fazer matéria, assim, tá na cadeira dele e você não tinha ideia do milagre que ele fazia. Mas, ó, essas duas pessoas que marcaram a minha vida, e eu amo vocês dois, vocês sabem disso. E tem muita gente mais, mas não dá pra ficar falando de todo mundo aqui, né? Mas vocês sabem que eu amo todo mundo, tá? Gente, morar em Roça é um saco mesmo, viu? Olha o barulho de avião. Vai com o barulho de avião mesmo. Então, apesar de já ter passado pelas mãos de pessoas maravilhosas, eu não aprendi nada de maquiagem, não adianta, porque eu nunca fiquei prestando atenção. Eu só sentava lá pra fazer maquiagem, pra sair pra fazer matéria e pra aí vai. Mas eu tenho muitos amigos que ensinam a fazer maquiagem masculina, cuidar de cabelo de homem, mas eu presto atenção mais pra saber o que eles falam, não do que eles fazem. Mas hoje eu resolvi, então, servir de cobaia, e eu vou mudar algumas coisas em mim. Pra falar a verdade, nem eu sei onde é que pus aquele troço de alisar. Peraí, peraí. Voltei. Aí, eu contei com a ajuda da maravilhosa Dorian, uma das mulheres mais lindas aqui da Austrália, mas ela é de Welsh. Enfim, tá lá pertinho da Inglaterra, tá? E aí, ela tava me ensinando que pra dar volume no cabelo tem que usar isso, e isso aqui, pra deixar o cabelo mais liso, mais bonito. E como tem um monte de coisa pra passar pra pele, ó, aí, peraí, peraí, tá pensando que a produção aqui é porcaria, mano? É não! Ó, aí eu comprei algumas coisas pra deixar a pele mais bonita, aí eu comprei, ah, não tem um monte de BB Cream, CC Cream, DD Cream, FF Cream, GG Cream, eu não sei qual é a diferença disso, achei muita beceraiada, ia ficar passando muito creme na cara. Então, pra tampar as imperfeições, depois, eu comprei esse Liquid Foundation, que eu não tenho a menor ideia do que é isso, fundação líquida? E como eu sou muito branquelo, eu comprei na cor bronzeada, tá? Comprei também Concellor, na cor neutra, porque eu prestei atenção nos vídeos, então, nesses maquiavalas, as pessoas falam que aqui tem que ser mais claro que o resto, que é pra tirar a olheira. E aí, comprei esse negócio, não sei que o nome é Concellor, mas aqui fala que é pra tampar esportes, aquelas manchas, essa coisa, nada. E comprei, pra finalizar, um pó prensado, aqui, ó, tá vendo? Como eu também quero ficar tudo na mesma cor, eu comprei na cor bronzeada. Então, eu vou ficar bronzeado. E pra passar, eu comprei esse Foundation Wedges, comprei essas esponjas aqui, que parecem Marshmallow, tá vendo? Tudo muito baratinho, tá? E comprei esse Foundation Esponja, tudo tem fundação, não sei porquê. Tá vendo? A esponja aqui é pra passar o pó. Então, no meio disso tudo aqui, eu vou ficar bonito, vou ficar lindo. Então, vamos começar? Aí a gente vai conversando, vai falando, eu vou conversando com você, falando dessa minha experiência. Vamos abrir isso aqui. Essa minha experiência, de ficar bonito. Ah, eu trouxe o espelho, tá vendo? Um espelho tamanho normal, espelho tamanho que fica grande, pra me ver, pra ver o resultado. Trouxe também toalha de papel, caso precisasse, né, consertar alguma coisa. Trouxe água morna, se precisar, não sei. E coloquei um banquinho, ai, peraí. Coloquei um banquinho aqui na minha frente, aí, eu consigo me, nossa senhora, consigo me ver, tá? abrir isso aqui, né? Pra tirar o negócio. Ai, que difícil. Aí, a gente passa isso aqui nas imperfeições. Eu vou passar na cara inteira, né, porque é imperfeição, mas aqui fala que é pra passar no... Você consegue ver? Ó. Peraí, peraí que eu vou dar, eu vou dar o zoom, tá? Peraí, peraí. Ai, caramba, eu caí. Tá com bastante zoom, né? Ó, passa aqui no olho. Ai, caramba, isso aqui é difícil. Ó. Né? Nossa, ficou feio, ficou pior. Passa aqui do outro lado. Passa bastante pra tirar a olheira. É, passa, passa um pouquinho mais embaixo. Passa onde tem mancha, ó, tem mancha na cara inteira. Mas eu só vou tirar algumas manchas, tá? Porque eu acho legal ter algumas manchas. Aí, depois que você passou aqui na olheira toda, você vai espalhar. E aí eu vi umas pessoas falando que você tem que espalhar com o dedo. Então, ó, espalhe com o dedo mesmo. Olha só que lindo que fica. Ó, olha isso. Nossa, melhorou nada. Piorou, né? Não piorou? Peraí, passa um pouquinho mais. Passa. Eu devia ter comprado isso aqui na cor bronzeada. Porque assim, eu tô ficando mais fantasma do que antes. É isso mesmo? Não tá melhorando porra nenhuma, viu? Ó, não sei qual é a diferença. Ficar passando esse monte de coisa aqui, fica igualzinho como se eu tivesse... Mas pelo menos fica com aquela... É, tirou um pouco a olheira, né? Então tá. Tá, ó, tá assim tão perto assim, porque é pra você ver como é que eu vou ficar. Vamos abrir. Aí, não é o pó, é o líquido. A fundação líquida. Aí tem que usar uma esponja pra... Hum, cheiro gostoso. Nossa, que cheiro gostoso! Isso aqui é da marca... Ixi... Da marca Classics. É. Aí, ó, eu abro isso aqui. Teixeira de nada. Ó, essa esponja aqui. Aí eu vou... Nossa, que cheiro... Isso aqui tem um cheiro gostoso. Nossa, que cheiro bom! Isso aqui tem cheiro de perfume. Isso aqui tem cheiro de mulher. Mulher não tem cheiro gostoso? Sabe aquela coisa assim, quando você chega perto e você sente aquele cheiro gostoso de maquiagem? Tem cheiro de mulher. Mas não é maquiagem pra homem? Eu vou ficar com cheiro de mulher? Que coisa boa! Aí, ó, vou passar aqui um pouquinho, tá vendo? Só um pouquinho, né? Porque é pra pele masculina. Aí, você... espalha. Espalha. Toma cuidado, porque... Homem tem barba, né? Aí, ó. Nossa, que meleca. Ó, passa bem. Mano, tá ficando super bronzeado. Olha isso! Meu! Muito bronzeado. Aí, ó. Não passa muito, não. É só um... É só um... Só um tiquinho. Caramba! Tá muito bom isso aqui não, né? Mas é o... Maqui fala, não tem muita coisa pra falar, então eu vou ficar falando de... De maquiagem mesmo. Maquiagem masculina. Mas, ó, na boa. Acho que dá muito trabalho fazer isso aqui. Gente, se eu for ficar fazendo isso aqui agora, tudo passa na orelha. Ó, na orelha. Passa assim na barba. Aí, ó. Tá tudo craquelado. Olha isso. Aí eles falam pra passar também aqui no pescoço, porque no pescoço, pra ficar tudo no mesmo tom, né? Daqui pra cá. Vixe, mano. Coisa feia. Mas tá natural, ó. Não fica exagerando. Eu não tô tentando fazer palhaçada com esse vídeo aqui, não. Hum! Essa esponja fica fedida. Essa esponja... Hum, isso aqui é uma delícia. Ai, que cheiro nojento que fica. Quando mistura com com coisa da pele. Eu vou ser honesto contigo. Eu não tomei banho pra fazer isso aqui, não. Eu já acordei e já... Ah, não tem aquela coisa assim pra finalizar o nariz? Passar a quê? Ai... Hum, tá fedido. Tá cheirando mal. Tá cheirando mal, mesmo. Ah, não sei se isso aqui misturou com a minha pele e ficou com cheio de cocô. Nossa Senhora. Ó, peraí. Peraí, vou colocar mais perto. Passa de forma uniforme porque o rosto inteiro tentava criar um... Ó, passa aqui na boca também pra ficar no mesmo tom, tá vendo, ó? Tá? Aí fica... Ficou uma merda, né? Mas que eu fiquei mais bronzeado. Eu fiquei, ó. Tá vendo? Muito legal. Aí se quiser ficar mais bronzeado tem que passar aqui mais na bochecha. Peraí, deixa eu passar do outro lado porque aqui tá um fido... Isso aqui é muito bom, mas isso aqui fede, viu? Quando mistura. Ó, passa aqui bem pra acentuar. Tá vendo? Pra mostrar que você tá... Tá bronzeado. Aí, também pra dar uma... Ai, que nojo isso aqui. Ó, pra dar uma melhorada, não tem... Não diga que você tem que estar beliscado. Dá um tapinha assim na cara, ó. Aí, ai, isso aqui dói. Vai ficar mais vermelho, mas eu não sei como porque tá... Ó, tá vendo? Não tem nada de... De mais. Ó, a minha mão ficou do mesmo tom. Então, se eu sair assim na rua, nossa, tá uma bosta. As pessoas vão pensar que eu sou louco. Tá tudo craquelado. Mas no vídeo parece que ficou bom, né? No vídeo eu fiquei com cara de supermódulo. Mas não acabou. Porque isso é a parte líquida. Aí, você tem que colocar também na marca Classics. Você tem que colocar o pó que é pra sentar, que é pra você não ficar brilhando, né? Isso aqui com a minha pele o cheiro não tá bom não, viu? Aí, eu vou... Aí, tem que fechar isso aqui, né? Pra manter... Dória, vou dar tudo isso aqui pra você porque você foi malindo de me emprestar. E ainda tem o tutorial do cabelo que eu não acabei. Agora, limpa a mão, né? Porque a gente é limpinho aqui, não é nada porco. Aí, eu tenho que passar... Como é que abre essa porra aqui? E... Corta mais um. Vamos passar um pó que agora é pra dar uma disfarçada. Aí, tem um cheiro esquisito. Tem um cheiro esquisito. E vamos ver esse pó aqui, o cheiro que tem... Como é que abre essa merda aqui? Não abre! Essa porcaria aqui não abre. ó, não é abrir. Abreu. Tinha que ter um manual de instrução ensinando essa porcaria. Aí, deixa de nada. Mas é da mesma marca, tá? Aí você passa, ó, 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 tá vendo a diferença? E vem, e passa gentilmente na sua cara. Pra ficar sem brilho e pra você ficar bronzeado. Aí você passa na cara inteira. Ó, tá vendo? Passa no olho. Ai, caramba! Ó, passa bastante. Tem que ficar... Ai, que fedor que fica isso. Será que a minha pele que tá fedida? Tá um fedor horroroso aqui. Ainda bem que não tem cheiro em TV, computador, essas coisas. Passa bastante no nariz que é pra cobrir esse monte de porco que você tem. Porque homem tem porco tudo fechado. Então fica toda aquela coisa preta, aquela marca horrorosa, parece sebo, né? Aí a mulherada fica louca porque aí quer ficar espremendo, né? Aí você não quer sofrer? Você tampa isso aqui tudo, elas não vão ver. Aí, você sofre. Ó, ó, tirou todo o brilho. Nossa, tá uma bosta, gente. Passa bem, ó, espalha, e aí, você tá com e aí você tá com o rosto tudo coberto de sem perfeição nenhuma. Ah, mas ó, de longe, até que dá, né? Até que vai. Não sei, parece que pela televisão não tá tão péssimo assim, mas pessoalmente tá uma porcaíra. tá bom, tá bom, enfim, você aprendeu comigo então como fazer uma pele mais bonita, mais perfeita, sem olheira, uma pele inteira bronzeada, sem nenhum tipo de mancha pra ficar lindo. Então agora eu vou ensinar outra coisa que a Dória me ensinou, ó, fazer assim. Isso aqui, você coloca embaixo do cabelo e você puxa, aí, ó, o cabelo vai dar mais volume. ó, nossa, tá saindo caspa. Tô com caspa também, ó, ah, que merda. Aí, ó, vai fazendo assim e o cabelo vai dando volume. Ó, tá vendo? Deu volume porra nenhuma, né? Com a mesma coisa. Mas, enfim, ela falou pra fazer isso aqui, então eu faço. Mudou? Mudou? Não. Então vamos pra parte mais chata que é alisar o cabelo com isso. então você vai... Agora tá desligado, né? Isso aqui é uma chapa de porcelana que tem dentro. Homem, presta atenção, tá? Chapa de porcelana, você passa dentro e estica. Então vamos ligar essa porra aqui no... Aqui tá falando pra você tomar cuidado no ligar isso aqui pra de água, mas todo mundo sabe, né, que eletricidade de água não combina. Sabe com a gente burra? Peraí que eu vou ligar isso aqui, tá? E a gente continua. Ai, como é que eu sei que isso aqui tá ligado? Liga aqui, ó. Aí, acende uma luz vermelha, significa que você tá preparado pra fazer... Pega o cabelo assim, ó, e... puxa! Ó, puxa! 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 Tá saindo muita caspa. Puxa! Olha só a mudada que já dá no cabelo. Consegue ver a diferença? O cabelo tá ficando mais liso, ó, pega ele por dentro e... Gente, isso aqui tá quente pra caramba, isso aqui é perigoso, viu? Mas se você quiser dar uma mudada no seu cabelo, você passa isso aqui dentro, ó, põe o cabelo aqui dentro e puxa, 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 ó, tá vendo a diferença, mano? Olha, ó, ó, já tá mais liso, ó, puxa, tá vendo puxar? Tá vendo que sai até fumaça? Ó, vou fazer de novo, ó, 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 prende e puxa, olha a fumaça que sai. Vou fazer mais uma vez, vamos deixar mais liso aqui, prende e puxa, ó, tá vendo? tá ficando mais bonito o meu cabelo. Prende aqui, ai, tô com medo disso aqui, queimar minha testa, carai, ó, prende e ai, caramba, isso aqui, isso dói, viu? Mas, ó, você já consegue ver uma diferença absurda no meu cabelo, ó, ai, ai, caramba, tá muito quente agora. Tá bom, tá bom, não quero mais fazer isso aqui não, não quero mais brincar, pera aí, vou desligar, tô cheio de cabelo branco também, né? Mas, ó, isso aqui fica cheirando, é, sabe queimado? Sabe quando você passa roupa que fica queimado? Então, cheiro igualzinho, pera aí que eu vou desligar da tomada, pera aí. Gostou do resultado? Então, ó, cabelo bem alisado, tá vendo? Dá uma mudança radical no cabelo, ó, pele feita, mas tá fedida, não entendo como é que pode ser um produto tão cheiroso, quando fica na minha pele, fica com esse cheiro de merda, tô lindão. Ai, tô até com vontade de vomitar. Ó, mas, não interessa. O importante é você saber que dá pra ficar bonito, ai, tá dando soluço agora, esse cheiro tá ruim, viu, tem que lavar, tomar banho. Dá pra ficar bonito, dá pra ficar gostoso, é tudo questão de você se cuidar, se você acorda com uma cara de quem não dormiu nada, de quem tá cansado, pega um tempinho, rouba, assim, as maquiagens da sua namorada, da sua mulher, da sua amiga, enfim, ou compra a sua, passa, não precisa de muita coisa, só precisa passar esse troço aí molhado, espalha bem, mas antes, não esquece de passar isso, tá recapitulando o negócio pra tirar a olheira, passa depois um pó pra tirar todo o brilho, olha que pele mais linda na televisão, porque de frente, tá o ó, tá o ó, gente, parece que me deixou com mais marca de expressão, mas na TV tá bonito, e não esquece de fazer um cabelo, transado, se você tiver um cabelo assim, que é um pouco mais longo, como o meu aqui, tá vendo, que dá pra puxar fio, ó, porque ele entra assim e puxa, faz, você tá preparado, pra ter um dia mais bonito, um dia mais sensual, um dia mais belo, do jeito que tem que ser, com cara de rico, porque você como eu, nós somos ricos, né, eu sou rico, então é isso, ó, apesar de tudo que eu quero dizer pra você, é que não importa a sua aparência, não importa como você é, não importa se você tem manchas, se você tem deformidade, se você tem wrinkles, que é, que é essas coisas amassadas, né, esquece o nome, que é pé de galinha, né, não importa nada, não importa se seu cabelo é liso, se seu cabelo é verde, se seu cabelo é cacheado, se seu cabelo é tererê, se seu cabelo é com dread, se seu cabelo é do jeito que for, não importa se você não tem cabelo, você é bonito do jeito que você é, você é bonita do jeito que você é, você só tem que se aceitar, e eu sou favor, sim, da gente se embelezar, da gente fazer o melhor, pra ficar melhor, mas o importante é você se sentir bem, se você se sente bem, tudo fica bem, tudo fica legal em você, tá, eu só queria te mostrar isso, porque tem um monte de gente falando de maquiagem, então, por que que eu não vou fazer também, e não é, mas eu só vou prometer, não vou ficar fazendo os vídeos não, tá, não vou ficar me maquiando pra fazer vídeo, porque eu não tenho paciência, é muito tempo gasto, mas eu só queria mostrar que dá pra ficar bonito no vídeo, tá, porque pessoalmente, eu vou falar a verdade, que é uma bosta, se a pessoa que sai, te encontra desse jeito, ela vai tomar um susto, ela vai pensar que você é uma pessoa maluca, é pelo menos a impressão que me dá, agora pra vídeo, tá valendo, tá bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo, e ah, não esquece de avaliar essa bosta toda, dá o like se você gostou, dá o dislike se você não gostou, compartilha, coloca no seu Facebook, favorita, faz essa coisa nada toda, porque isso me ajuda, outras pessoas acabam me vendo, acabam assistindo, e não esqueça de assinar o canal, ó, essa maquiagem tá fazendo perda da voz, não esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito, e fala pros seus amigos, ó, tem um maluco ali na Austrália, que tá fazendo umas coisas legais, pelo menos eu acho que é legal, tá, isso ajuda bastante, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, Namastê Beach, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho